Estamos de volta com o Tarou Bar Rural, comprovadamente os nossos telespectadores têm bom gosto, porque além de estarem com a gente aqui no nosso programa, também escolhem Verdelândia na hora que vão ao supermercado e levar esse produto de qualidade para casa. Quer ver só? Quem levou Verdelândia e tirou fotografia e mandou para nós é o Sidão Calçavara. Ele é de Formosa do Oeste e mandou essa fotografia dele aí tomando chimarrão e ele fala Verdelândia erva mate, muito bem, um bom dia para você. E não é só, há poucos dias estivemos lá em Guarapuava conhecendo como que é todo o erval, você já viu aqui no programa como que funciona a indústria da Verdelândia, onde faz a erva mate cancheada, todos os detalhes e lá também tem uma loja que vende todos os produtos da Verdelândia. E nós encontramos o seu Diniz, ele e a família. Olha só o que é que o seu Diniz falou com a gente sobre a qualidade dos produtos Verdelândia. Sou fã da Verdelândia. Por que o senhor gosta de tomar chimarrão com a Verdelândia? Ah, é uma erva mais suave, né? Um chimarrão gostoso. E eu faço, eu levo para Curitiba, sempre para os parentes lá, para o cara e lá. E essa premium, pelo que eu estou vendo, é a preferida do senhor? É. Ah, já que é o único vício que eu tenho, né? Vamos usar uma coisa boa, né? Muito bem, seu Diniz, sabe das coisas, hein? Ele e a família, tá vendo que ele estava levando vários pacotes, né? Levou mais, inclusive, daqueles que ele tinha na mão. Um carinho grande para todos vocês que gostam de começar bem o dia tomando um chimarrão Verdelândia. Essa semana nós tivemos dias assim, ó, acinzentados o céu, né? Deu até uns pinguinhos de chuva aqui, outro lá. Em algumas cidades do Paraná, Cascavel deu uma garozinha assim na quarta, na quinta. Mas chuva forte, boa mesmo, foi domingo passado, né? Aí foi bom, agora tá tudo melhor. Na lavoura, o pessoal já esperando para fazer o plantio da próxima safra de verão, né? A safra da soja. E hoje, como é que vai ficar, será, o tempo? E durante a semana, vai ser frio, acho que agora o frio não vem mais, será? Bom, vamos ver aí nas temperaturas. O calor é que deve prevalecer esta semana em Cascavel. Hoje, temperaturas mínimas de 21 e máxima de 31 graus em nossa região. Deve ter pancadas de chuvas bem isoladas. Amanhã, mesma situação, calorão. Quarta-feira é que baixa um pouco a temperatura. Mínima de 18 e máxima de 24 graus em Cascavel, com céu nublado. Em Londrina, não deve chover esta semana e temperaturas nas alturas. Mínima de 33 graus na segunda e na terça-feira. Em Missal, na costa oeste, temperaturas ainda mais elevadas. 34 graus na segunda. Hoje, 33. Poucas possibilidades de chuva. Já na região de Guarapuava, o sol brilha forte hoje e amanhã. Na quarta-feira, pode chover, temperaturas variando entre 14 e 30 graus. O tomate está quase sempre na mesa dos brasileiros, né? E ainda mais se ele for saudável, no quesito sem agrotóxico, né? Pois tem uma propriedade rural na região noroeste do estado que aposta na agroecologia. E tem tomates lá, orgânicos. Aí o sucesso é garantido. Ver os pés carregados assim, já dá para ter noção do efeito desse novo sistema de manejo de tomate. Quando cada vez mais a procura é por produtos orgânicos, a oferta também precisa estar preparada. Preparo é o que esse grupo de produtores de Marialva e de outros municípios da região de Maringá está recebendo dos profissionais da Emater. É possível economizar com monitoramento e você conseguiria diminuir daí esse custo. Ayrton Pop é técnico agrícola e acompanha desde o final do primeiro semestre cerca de cinco grupos de produtores. A gente percebe que eles têm lavouras mais antigas do lado, certo? Que está sofrendo mais do que essa lavoura aqui. Então, na lavoura que ele está do lado, ele tem lá o sistema convencional. O sistema de adubação convencional, o sistema dos defensivos convencionais que ele usa. E nesse sistema de cultivo que nós estamos apresentando e nós estamos acompanhando com ele, ele está percebendo que as pragas não estão mudando de lugar. Elas não estão vindo para esse sistema de cultivo. Existe. A praga existe? Sim. A praga está aqui, só que nós estamos conseguindo conviver com ela. Tanto que está aí a prova, né? Uma planta, olha aí, uma carga de produção dessa, né? O produtor está até fazendo conta. O produtor fala assim, ó, no sistema tradicional eu uso três plantas para colher uma caixa de tomate. Lá no final, fechar o ciclo. Aqui ele já está falando que uma planta e meia, duas plantas, ele vai conseguir colher a mesma caixa. Ou seja, ele está tendo um aumento de produção de 30% até 40%. Muitos produtores de Marialva que deixaram de cultivar a uva estão utilizando a mesma estrutura para a diversificação da propriedade. No caso do produtor Ney, aqui de Marialva, a diversificação é com a ule agricultura. Ele produz o tomate agroecológico. Não tem tanto tempo de produção de tomate, mas a gente, sempre houve relatos dos colegas produtores que o grande problema do tomate era a traça do tomateiro. Vinha dizimando aí estufas de tomate em várias regiões. Tanto é que o preço, é um dos fatores que o preço do tomate chegou a mais de 100 reais um pouco tempo atrás. Devido a essa traça. E nesse sistema agora, a traça não tem sido um problema para a gente. Tem conseguido fazer o controle, tem uma eficiência muito boa no controle. No sistema agroecológico, os produtores são orientados a fazer um manejo diferente para evitar pragas e doenças, já que não utilizam agrotóxicos. E você pode falar que tipo de produto? Olha, é engraçado, Amaro. Às vezes a gente fala para o produtor, você vai aplicar detergente de cozinha. O cara fala, pelo amor de Deus, não gosto nem de lavar a louça na minha casa, mas o detergente de cozinha, ele controla algumas pragas. Ele pode controlar a mosca branca, ele pode controlar o trips. Outro produto que a gente está vendo aqui atrás, no cenário aqui, é essas garrafas penduradas. Você está vendo, tem garrafa azul e garrafa amarela. Nessas garrafas tem uma cola, a gente chama cola entomológica. E por que a cor? Porque cada cor dessa, ela atrai um inseto. Então o azul atrai a trips, o amarelo atrai a mosca branca. Então quando o produtor distribui esse tipo de material na lavoura, ele atraindo um inseto, o inseto grudando ali e morrendo, ele evita de passar um defensivo agrícola, passar um agrotóxico. Então é uma forma também de você controlar a praga. Mesmo com a experiência de produtor rural, o senhor diz que entrou aqui como o Santomé, né? Está apostando aí pra ver. Mas o trabalho técnico que a EMATF tem feito, juntamente com esses outros grupos, tem sido importante pra se aplicar essa nova técnica aqui? Sim, tem sido fundamental. Você está precisando fazer o exame toxicológico? Foi em alguns lugares e viu que é caro? Bom, então você talvez não tenha ido no lugar certo. Vá no Acesso Saúde, porque lá você vai encontrar o melhor preço. Com certeza, Acesso Saúde em Cascavel, na Avenida Tancredo Neves. E olha que não é só motorista de caminhão que precisa fazer esse exame não, os concurseiros também. Bom, a Débora, que é lá do Acesso Saúde, tem mais detalhes sobre como fazer, sobre o exame. Os detalhes aí na tela pra você. Já liga pro Acesso, marca pro WhatsApp e vem e realiza o exame diretamente aqui. Não precisa agendar uma outra consulta pra fazer o exame. Basta vir até o Acesso Saúde e fazer seu exame. Seja pra concurso público, onde alguns concursos são obrigatórios o resultado do exame toxicológico, ou pra carteira de habilitação e pra outros motoristas. Tá vendo só como é fácil? Então liga, o telefone tá aqui na sua tela. Pode mandar recado hoje, eles vão te responder amanhã. Ou então agenda aí no seu telefone amanhã. Você liga, manda WhatsApp, que eles vão te atender com todo carinho. A equipe lá, Super 10, do Acesso Saúde. É a melhor opção, Cascavel e toda a região. Break, intervalo comercial, com muitos recados. O telefone não para de apitar aqui, ó. Bom dia, somos de Medianeira. Todos os domingos preparamos nosso chimarrão e assistimos o Taroba Rural. Manda um abraço pra gente o Edson e a esposa Aneia. E o filho Maicon, um abração pra todos vocês de Medianeira. Fotografia na tela, bom dia. Olha a minha horta, é o Nivando de Toledo. Muito bem, maravilha. Obrigada, tá, Nivando? Bom dia, Taroba Rural. É o José Carlos também de Toledo. Galera de Toledo acompanhando o programa. Manda um oi pra mim, aqui de Londrina, Cirlei. Sou o Rui. Todo domingo eu tô assistindo o seu programa, o Taroba Rural. Não esquece de mim, então tá bom, Rui. Esqueço não, tamo junto. E olha o vídeo. Esse vídeo que mandou pra gente foi o Miguel de Medianeira. Ele disse que agora tá com uma agroindústria, fabricação de bolachas caseiras, investiu em maquinário e tá fazendo o maior sucesso, né, seu Miguel? Eu fico muito feliz com o sucesso do produtor rural e também de quem tem a coragem de ter uma agroindústria como o senhor. Tudo de bom, Deus abençoe, que você possa vender muito aí, toda a região de Medianeira. Breve pausa, daqui a pouco mais notícias no Taroba Rural.